Sobre a decisão de escolher uma escola. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu escolhi a Vila Flor para a minha filha Lavínia. A Vila Flor e a Vila Fundamental trabalham com uma proposta que engloba pais, escola, criança. Vai exercer o papel de levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento através de relações com o outro. É uma escola, gente, com o objetivo de construir o conhecimento. E você vai encontrar desde o berçário, a partir dos quatro meses, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 até o Sistema Integral. Uma escola com base cristã que trabalha valores, trabalha o sócio emocional. Isso é tão importante, gente. Tem o programa bilingue, o incentivo à leitura Lavínia. Tem um ano e três meses, mas já tem, é super interessada pelos livrinhos. Por quê? Na salinha dela, ela é do Colinho 2, tem livrinhos espalhados por toda a sala e eles têm esse contato. A alimentação saudável, todo um cardápio de nutricionista onde nós temos acesso pelo aplicativo a tudo. Promoção à saúde, o acompanhamento personalizado. Às vezes eu digo, olha, Lavínia, não gostou disso essa semana. As meninas adequam o cardápio. Isso faz toda a diferença, é saber que o futuro dos nossos filhos está em boas mãos. Eu quero dizer que as matrículas para 2020 já estão abertas na Vila Flor e a Vila Fundamental. O telefone está na telinha aí para você acompanhar, 3508-7311 e o celular também. Você pode acompanhar todas as informações da Vila Flor também no Instagram, arroba Escola Vila Flor. Olha, é segurança para seu filho, viu? Seu filho em boas mãos de verdade. É hora de informação. Vamos agora ao dia.